Olá, meus amores! Hoje eu trago para vocês uma dica. Vocês gostam de praticidade? Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como guardar a costelinha de porco, já temperada. Aqui eu já cortei, tá? Elas todinhas. Corta, quando vocês não conseguem cortar, vocês quebram. Assim que aí quebra o osso, fica mais fácil de você retirar. Retire todo o líquido. Importante para congelar, tudo quanto é tipo de carne congelada, é não usar o limão, tá? Então aqui, eu vou colocar aqui, ó, quatro dentes de alho picado aqui dentro. A costelinha fica uma delícia. Um pouco de salsinha picada. Aqui eu vou estar usando meu colorau caseiro, que já é bem temperado. Ó, umas três colheres. Açafrão caseiro com pimenta, uma colherzinha. E eu venho com azeite, que isso aqui é o que vai dar o sabor. Misture muito bem. E depois é só embalar e levar para o freezer. E vocês, quando chegarem em casa do trabalho cansado, é só preparar refogado, assado ou frito. Do jeito que vocês quiserem. Até na airfryer. E olha que coisa linda, depois de tudo temperadinho. Olha, tudo misturado, ó. Que delícia. Vocês podem usar a criatividade e o temperinho de sua preferência, tá ok? Tchau, tchau. Bem, meus amores, aqui, ó. Mais uma dica para vocês, ó. Pode deixar frango, carne de porco, bife, já temperado para facilitar a vida de vocês no final de semana. Segunda-feira eu tiro o dia para limpar a geladeira. Aí aqui a carninha que eu recebi hoje, ó. Costelinha de porco. E temperei já para deixar para o final de semana. O tempero fica uma delícia. A carne fica muito mais saborosa. Assim que temperar, já coloca no frizz. E não usa limão. Quando for congelar a carne temperada, use azeite e temperinho de sua preferência. E aqui já está. Minhas verdurinhas todas congeladas. Abóbora, tal. Abóbora. Melancia. Tudo assim, ó. Que eu ganho, eu faço assim, gente. Congelo tudo. Deixo tudo assim, ó, no frizz. Para evitar desperdício. Sempre quando eu precisar, está aqui prontinho para me usar. Cheiro verde, pimentão. Tudo vocês podem estar congelando, tá? Tudo isso aqui, ó. Hortelã. O hortelã é que nem eu já deixei a dica para vocês. Deixa secar na geladeira mesmo. Depois dele sequinho, aí vocês podem conservar na geladeira para estar usando. Porque ele congelado, ele não fica muito legal. O restante pode congelar tudinho assim, ó. Pimentão e tomate, salsinha, cebolinha. Ó. Pimentão e tomate, salsinha, cebolinha, 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 cebol